Música Fala ai galera ligada na XPG no nosso canal do Youtube e também na CJBR, esse vídeo vai também pra CJBR Bem, hoje eu estou trazendo um vídeo que não deixa de ser um vídeo gameplay comentado, só que é um vídeo um pouco diferente, na verdade é um vídeo comparativo Pois é, vocês já devem ter visto pelo título que é um vídeo que vai comparar as duas maiores franquias de futebol virtual do planeta, FIFA Soccer e Pro Evolution Soccer Então, como vocês sabem, é uma grande rivalidade entre essas duas franquias E hoje eu vou estar citando aqui algumas qualidades e defeitos das versões 2011 do jogo, lembrando que as versões 2012 já estão pra sair Então, esse vídeo eu já estou fazendo aqui agora e provavelmente quando sair a versão 2012 eu vou jogar as duas e também vou fazer um vídeo comparando as duas pra vocês Então esse aqui talvez esteja até um pouco mais que um teste pra ver como é que vai ficar, se vocês vão gostar do vídeo ou não Bem, vocês já estão vendo que o gameplay está rolando aí, esse vídeo que vocês estão vendo aí é o do PES 2011 Esse vídeo eu estou fazendo diferente do que o comum, quem acompanha o meu canal sabe que eu geralmente vou gravando e jogando ao mesmo tempo Como que é a forma tradicional, dessa vez eu gravei e agora eu estou gravando minha voz por cima aqui assistindo o vídeo ao mesmo tempo que eu estou falando Bem, eu estou jogando aí com o Brasil contra a Argentina Vamos começar com toda a minha história um pouco sobre essas franquias de futebol Eu sempre fui muito fã de futebol E provavelmente quem pegou era do Playstation 1 E gostava de futebol que nem eu, com certeza conhece muito bem a série Winning Eleven Que pra quem não sabe é a mesma coisa que Pro Evolution Soccer Winning Eleven só é chamado assim no Japão atualmente Antigamente era Winning Eleven no mundo inteiro, mas aí quando mudou para Pro Evolution Soccer Deixou Winning Eleven só no Japão no resto do mundo É pro Evolution Soccer como é atualmente Olha aí, aí eu sofri um pênalti O Masquerano fez pênalti ali, acho que foi no Elano se eu não me engano E olha a merda que eu fiz Acompanhem, olha o replay, foi pênalti claríssimo O cara ainda tomou um amarelo ali E olha lá, eu fui bater com o Kaká E olha isso Pois é, não estou acostumado de jogar, o sistema de pênalti é diferente das outras versões Então acabei errando, não estou acostumado de jogar, chutei muito longe Mas voltando ao assunto, como eu estava falando antigamente o PES sempre foi o mais jogado Todo mundo queria jogar PES e o FIFA nunca incomodou Até que chegou a versão 2009 do FIFA E aí começou a investir no jogo E aí a partir da versão 2009 que foi lançada no ano de 2008 Como vocês sabem, esse ano é 2011 e vai ser a versão 2012 É sempre assim E a partir da versão 2009 do FIFA ele começou a se alavancar E aí o jogo começou a se focar nessa simulação Sempre foi, né Acabou chamando muita atenção a partir da versão 2009 E o PES começou a decair E aí a partir da versão 2010 O FIFA continuou subindo E essa versão 2011, na minha opinião pelo menos Subiu mais ainda porque a Konami, na minha opinião Fez uma besteira Ela partiu para a simulação também Ela tentou fazer igual o FIFA fez Foi para a simulação O PES 2011 não é um jogo arcade Que nem era Todos os outros jogos da série E foi por isso que eu larguei a série PES A partir da versão 2011 Que foi quando eu comecei a jogar FIFA Bom, vamos falar então um pouco dos pontos fortes do PES Que são muitos, mas também tem muitos pontos fracos Bem, vamos começar falando sobre os pontos fortes Enquanto vocês vão acompanhando o gameplay aí Uma parte que eu gosto bastante no FIFA E acredito que os fãs também gostem É as faces, né As faces dos jogadores As caras dos jogadores Os rostos Quem acompanha a série sabe que são muito bem feitos Os rostos são muito bem detalhados Os jogadores são fielmente parecidos com os originais E apesar da engine gráfica do PES Já está bem ultrapassada para a atual geração Cheio de erro de polígono Você encontra facilmente Mas as faces sempre foram muito bem caprichadas E são bem mais parecidas com os jogadores reais Do que as faces do FIFA, por exemplo Esse é um ponto forte Outro ponto forte que eu acho São os replays Os replays do PES Sempre foram de fácil manuseio Aqueles replays que você pode personalizar Avançar, voltar, etc Os do FIFA eu já acho um pouco complicado E os do PES são sempre muito bonitos De câmeras legais E são Nessa versão 2011 estão melhores ainda Aliás, qualquer coisinha já tem replay Nessa versão 2011 Mas você também pode cortar fácil Outra coisa legal da série P Isso daí já vem de longa data É a Master League A Master League Quem joga PES conhece É um modo de jogo muito famoso na série E nessa versão 2011 ganhou uma versão online Então, para quem compre o jogo original É uma ótima novidade Outra coisa positiva Pelo menos nesse peso 2011 São as atualizações constantes Quem tem o jogo original Já deve ter percebido Que a Konami faz atualizações constantes E junto com elas Além de atualizar os elenros dos times Vem também chuteiras, sabe Uniformes atualizados, etc Isso aí é um ponto bem bacana também Outra coisa que eu acho bem legal no PES São os menus Os menus são muito estilosos Sempre são muito bonitos Nessa versão dos 2011 Aliás, eles estão mais bonitos Do que qualquer outra versão Eles ficaram bem caprichados E junto com os menus Tem as músicas As músicas também eu acho Outro ponto muito positivo Na franquia do PES Desde o PES 2008 Mais ou menos 2007 Aliás, desde o inning 11 Praticamente As músicas do Pro Evolution Soccer Sempre foram muito legais Sempre foram muito bem escolhidas E para mim Sempre combinaram muito bem Eu sempre achei a trilha sonora do PES Bem bacana Outro ponto positivo Pelo menos nesse PES 2011 Que já foi em alguns outros jogos da série Mas não em todos É a personalização Quem joga o PES 2011 Ou quem já jogou algum jogo da série Que teve essa customização Que eu vou citar agora Deve saber como é Que é aquela personalização Que você A partir do momento Que você vai ganhando campeonatos Ganhando partidos E etc Você ganha uma espécie de um dinheiro Dentro do jogo Que você pode comprar Coisas Vamos falar assim Zoadas Vamos falar assim Entre aspas Que é uma bola zoada Personalização de estádio Sabe Uma bola em formato de bala Quem já jogou Acho que o inning 11 Não sei se o inning 11 9 Sei lá Algum inning 11 Que você compra lá Você pode jogar em cima de dinossauros Sabe Bem zoado mesmo Mas eu acho um fator legal Uma coisa diferente Então você se divertir um pouco E isso voltou no PES 2011 Eu achei bem bacana Bem bacana mesmo E nessa versão 2011 Também chegou uma coisa Muito legal Que muita gente pedia Que é a narração Em português do Brasil Pois é A narração Em português do Brasil Feita pelo Silvio Luiz Com comentários do Mauro Betting Chegou nessa versão Ela está disponível Apesar de não ser muito boa Já é algo bacana Ver que a Konami Investiu no Brasil Aliás ela vem investindo Cada vez mais Não só no Brasil Como também na América do Sul Já licenciou a Libertadores Essa versão 2012 Vai ter também a licença Da Sul-Americana Mais times brasileiros Vai ter novamente A narração do Silvio Luiz Então eu achei bacana Isso aí Então esses aí São os pontos fortes Do Pro Evolution Soccer Na minha opinião Agora vem os pontos fracos O primeiro que eu coloquei Aqui enfatidicamente É a jogabilidade Eu sempre achei A jogabilidade do PES Muito boa Até a versão 2010 Nessa versão 2011 Como eu falei O jogo se focou Na simulação E isso deixou A jogabilidade Para mim muito ruim O jogo tem um sistema De passos Diferente Tudo deve ser calculado Se você percebeu Toda vez que eu dou um toque Aparece uma barrinha Até aquele estilosinho Também embaixo Do pé do jogador Quando ele dá o passo Tá vendo E isso daí É o cálculo Que você deve fazer É uma coisa bacana É bacana Puxo para a simulação Mas é mal feito Pelo menos na minha opinião E eu não gostei Não sei se é porque Eu não me acostumei Sei lá Mas eu não gostei Eu achei que ficou ruim Tem vários erros Às vezes você aponta Para um lugar A bola não vai lá O sistema Eu achei que não ficou Tão preciso Então é uma parte Diferente da jogabilidade Outra coisa É que quem jogava Pês pelo menos Antes da versão 2011 Deve saber que Uma das características Nossa Olha o golaço Que eu tomei Eu vou perder esse jogo Porque como eu falei Eu sou horrível no Pês Depois no gameplay do FIFA Vocês vão ver Que eu vou mandar melhor Mas como eu estava falando Uma das características Da jogabilidade do Pês Sempre foram Os chutes de longa distância Como esse daí Que sempre foram fáceis De acertar no gol E fazer Ou fazer o goleiro Fazer uma defesa difícil Ou então fazer O gol mesmo E no Pês 2011 É muito mais difícil Você conseguir fazer isso Muito mesmo E geralmente Quando você tem a oportunidade O chute vai muito errado Bom, eu não sei O que aconteceu Eu também sou muito ruim Mas eu achei Que isso daí ficou Piorou das outras versões Outra coisa Que é um ponto fraco Não só no Pês Como também no FIFA Depois eu vou citar No gameplay dele É dos goleiros Os goleiros De ambos os games Eu acho muito fracos Eu acho o do Pês Ainda melhor que o do FIFA Eles tem erros grotescos Fazem defesas incríveis Em certos momentos E em outros momentos Fazem falhas patéticas Que realmente decepcionam Isso é uma coisa Que nunca foi arrumada Na série Pês E outra coisa Que assombra a série da Konami Já faz muito tempo É a inteligência artificial Quem já jogou Algum Pês Sabe que a inteligência artificial Do jogo Não é lá grandes coisas E apesar dessa versão De 2011 Ter melhorado um pouco Não é nada Espetacular Não Aliás Eu achei que a inteligência artificial Do juiz piorou Porque ele marca algumas faltas Que não existem Essa aí por exemplo Olha lá Foi na bola Perfeitamente Eu acertei a bola De frente ali O carrinho E ele deu a falta E aí eu vou tomar outro gol Essa merda O Gilberto não vou defender Você pode ver que os elenques Estão totalmente desatualizados Porque eu não jogo Pês Então eu não baixo nenhum pet Nem nada Eu jogo mais o FIFA mesmo E continuando aqui Sobre os pontos fracos Do jogo Outra coisa Que muita gente reclama São as licenças O Pês tem muito poucas licenças Apesar de eu ter falado Que eles estão investindo Na América do Sul Tem licenças Para jogos Para Jogos Jogos não Campeonatos da América do Sul Etc Está aumentando Esse número Ainda assim É muito abaixo do FIFA Que tem licença De praticamente Todos os clubes do mundo E o Pês ainda está Muito abaixo disso Na versão PC Até que dá para ser corrigido Quem joga no PC Com certeza deve usar Muitos pets Para acabar atualizando Os uniformes Times Escudos Essas coisas Que não vêm licenciados Mas para quem joga Nos consoles Já é um ponto Bem negativo Outra coisa Que eu já falei No começo do vídeo E vou voltar a citar É a Engine ultrapassada Os gráficos Do Pure Evolution Já saíram De época Vamos falar assim Já estão muito ultrapassados Para a geração Que a gente se encontra São feios? Não, não são feios Mas dava para ser melhor O FIFA 12 Por exemplo Vai trazer uma Engine nova Enquanto a Konami Vai continuar investindo Nessa mesma Engine E provavelmente Deve fazer igual a Activision Com o Call of Duty E só vai mudar de Engine Na próxima geração De consoles Ou algo do tipo Bom, mas então Fechamos aqui Acho que os pontos fortes E os pontos fracos De Pure Evolution Soccer Acho que não tem mais nada Para falar Ainda faltam ali 20 minutos Para terminar a partida Já demos aqui Quase 11 minutos De vídeo Bom, então Eu vou encerrar aqui Por aqui A parte do Pês Esse jogo eu vou perder Ou de 2 ou de 3 a 0 Não vou fazer nenhum gol Acho que é 2 a 0 mesmo Vai terminar E agora então Vamos para o gameplay Do FIFA Que é onde vocês Que eu vou falar agora Também sobre A série da EA Sobre os pontos fortes E fracos também Dessa série Então 1, 2, 3 E vai Certo Já estamos aqui Então no FIFA 11 Agora eu estou com o Chelsea Versus o Manchester United E agora eu vou Esse eu ganho Esse jogo eu vou ganhar Mas não estou aqui Para falar se eu vou ganhar não E sim para falar Sobre FIFA 11 Sobre as qualidades E também os defeitos Pelo menos na minha opinião Sobre esse jogo aí De Electronic Arts Bem uma coisa que já é bom Para destacar logo de início É que Acho que eu vou fazer um gol agora Ah não Não é não Eu sei Eu lembro que eu faço um gol Bem no comecinho Mas é o seguinte Uma coisa que é para destacar Logo de início Quem joga no PC principalmente Deve saber Que a Electronic Arts Sempre Ah agora que saiu o gol O gol do Lamper aí De cabeça Uma coisa bacana Tá vendo que ele está mexendo o braço Está correndo para onde ele quiser Esse daí sou eu que faço Esse daí é um ponto positivo Também da série Pelo menos Acho que se eu não me engano Foi colocado isso nessa versão 2011 Você pode controlar o jogador E para onde ele quiser Apesar dos movimentos serem bem limitados O que você pode fazer com o seu jogador É algo bacana É uma inovação aí Mas voltando ao que eu ia falar É uma coisa bacana É uma coisa bacana Uma coisa que todo mundo deve saber Pelo menos Do quem joga no PC É que a versão PC do FIFA Da Electronic Arts Sempre nunca A Electronic Arts Nunca deu tanta atenção Para essa versão Até a versão 2010 do FIFA É O PC sempre foi menosprezado Os gráficos sempre foram ruins A jogabilidade era ruim Era um jogo bem ruim mesmo Não estou exagerando não O jogo era horrível Não tinha nem comparação Com a versão de console E depois de muitas reclamações Até porque a série FIFA Praticamente Teve seu ápice Antes de Bater de frente com o PC Foi no PC Então A EA resolveu melhorar Então Resolveu trazer de verdade Uma versão Next Gen Para o PC Com o FIFA 2011 E Cumpriu parcialmente O que ela prometeu Porque se você comparar A versão 2011 do PC Com a dos consoles Realmente ainda dá muita diferença Muitas tecnologias Que foram colocadas No FIFA 2011 Não tem na versão PC Como o Personality Plus O Passing Pro Sabe Você não vê na versão PC O modo de jogar Como goleiro Também não tem A jogabilidade ainda assim É diferente Os gráficos ainda assim Parecem estar inferiores E a EA já anunciou Que a versão 2012 Vai ser idêntica Em todas as plataformas Tanto PC Quanto Xbox Quanto Play 3 Vão ser iguaizinhas Não vai ter nenhuma diferença Então Esse daí já é um ponto Mais um ponto positivo Para a série da EA Vamos ver se ela vai cumprir Porque no passado Ela também falou Praticamente a mesma coisa E não foi bem isso que aconteceu Mas agora então Vamos partir para os pontos fortes Do FIFA 11 Bem Em primeiro lugar Eu gostaria de destacar A jogabilidade A jogabilidade do FIFA Apesar de ser bem simuladora Eu acho ela bem fluida Cada versão que passa do FIFA A jogabilidade está ficando Cada vez mais fluida E você tem uma opção Lá também De deixar a jogabilidade Mais lenta Média ou rápida No peso 11 Viagens Esqueci de Estar Também tem isso Só que lá é velocidade 0, 1 ou 2 Se você deixar no 0 Fica muito travado A jogabilidade No 2 ainda melhora um pouco Mas não lembra Aquele peso antigo Que era antes E como eu falei A jogabilidade do peso Eu acho muito bacana Ele tem uma física Muito boa O jogador Você vê A movimentação dos jogadores É bem real Os movimentos que eles fazem Com os braços A perfeição no carrinho Eu acho muito bacana Essa parte da série Da EA Eu achei que fica muito legal Muito bem feita mesmo Outro ponto muito forte De se destacar Na série FIFA São as licenças Como eu já falei Na parte do peso FIFA tem licenças Adoidado Tem muitas licenças Tem licenças de praticamente Todos os clubes Uniformes Jogadores Tudo Uma coisa Aliás Que não tem tanta licença No FIFA Por exemplo A seleção brasileira Não é totalmente licenciada No FIFA Você não tem a seleção brasileira No FIFA licenciada Mas a maioria dos clubes De diversos campeonatos Do mundo inteiro São licenciados no FIFA Isso é muito bacana E isso daí Acaba tirando A necessidade de pets Apesar de que eu uso Pelo menos no PC Que eu estou usando Vocês com certeza Talvez não tenham percebido Mas eu estou usando O Hybrid Gameplay O Hybrid Gameplay O pet que eu uso E ele melhora A inteligência artificial Dos seus adversários Melhora a jogabilidade Melhora os gráficos Então é um pet Que eu recomendo Para quem joga no PC Procure Hybrid Gameplay Acho que está na versão 4.9 Do pet E eu acho ele bem bacana Eu estou jogando É que eu jogo Modéstia a parte Eu sempre joguei bem Joga de futebol E esse daí está No modo legendário Porque quem não sabe É o modo mais difícil Do FIFA Eu vou ganhar até Que meio que fácil Esse jogo Mas ele melhora Também a inteligência artificial Melhora a qualidade De marcação E esse é um ponto Vamos falar assim Fraco no FIFA Em comparação com o PES A dificuldade Do adversário Apesar da inteligência artificial Do FIFA ser melhor Que a do PES A dificuldade De você ganhar da CPU É muito menor No PES você tem Mais dificuldade Para ganhar no modo Mais difícil Do que no FIFA Pelo menos eu acho Quando eu jogava Bastante peso Eu tinha mais dificuldade Do que eu tenho no FIFA Para ganhar na CPU Porque ainda está Com a inteligência artificial Melhorada Com esse patch que eu uso Continuando Eu já falei da física Da movimentação também Outro ponto forte No FIFA também São as músicas No PES Um ponto forte É as músicas E no FIFA também De ambos os jogos As trilhas sonoras São muito bem selecionadas As músicas Tem até músicas iguais Em ambos os jogos E eu acho isso Uma parte bem bacana Dos dois jogos Apesar de eu achar Do PES Indo um pouco melhor Que as músicas do FIFA Outro ponto legal Só que não tão legal Para nós brasileiros É a narração A narração do FIFA É ótima Mas não tem em português Do Brasil Até a versão 2009 Se eu não me engano Tinha narração em português Do Brasil Não tem mais Mas o resto Se a gente fosse gringo E a gente entendesse melhor A narração A gente saberia Que é bem superior Se você pegar a narração gringa Do PES A narração gringa Do FIFA Do FIFA É bem melhor A narração do FIFA Sempre foi muito boa mesmo Tanto que a narração Em português Quando tinha do FIFA É bem melhor Que essa que tem Do Silvio Luiz No PES 2011 Vamos ver se no 2012 O PES vai melhorar E o FIFA também Não vai ter narração Em português do Brasil Já foi confirmado Pela Electronic Arts FIFA 12 Não vai ter Não vai voltar Essa narração E outra parte bacana Do FIFA Outro ponto forte A se destacar É a inteligência artificial Do Juiz Até do próprio Juiz Como eu já falei Inteligência artificial Do FIFA Já é melhor Que a do PES E a do Juiz Também é bem bacana Você sempre vê O Juiz bem posicionado Ó mais um gol aí Ó Mais um gol agora Do Drogba Não foi do Ramiro Não foi do Drogba não Então como eu estava falando Do Juiz As faltas que o Juiz Marca são sempre bem legais É difícil você ver Uma falta que você acha Roubado no FIFA Pelo menos na minha concepção Nunca vi Os carrinhos É difícil o Juiz Derrar uma falta Que foi feito por carrinho Então eu acho Uma parte positiva Do FIFA É a parte do Juiz Ele sempre foi Muito bem Sempre foi muito bem Fisado nessa série Ó a defesaça Do check aí agora Mas acho que Fechamos aqui Os pontos positivos Do FIFA Outra parte positiva Do FIFA também São os gráficos Os gráficos A Indiana do FIFA Não é tão ultrapassada Que nem a do PES As faces do FIFA Não são tão boas Que nem as do PES Como eu já falei Mas mesmo assim Os gráficos do FIFA Não ficam atrás E bem provável Que essa versão 2012 Estejam bem superiores Por conta da nova Engine E agora é gol? Não lembro Não, não é gol Nossa Perdi um gol feito Entre outros agora Mas vamos para os pontos fracos Bem, o ponto fraco Eu vou falar do FIFA Logo de cara São o sistema de replays Como eu falei no PES Eu acho um dos pontos fortes Do PES O sistema de replays No FIFA Eu acho um dos pontos fracos Do jogo O sistema de replays Eu acho bem Principalmente depois Que você faz um gol Só reprisa Uma, no máximo Duas vezes O seu gol Automaticamente Sem você apertar nenhum botão E não tem aquele Depois aquele replay Que você pode fazer O que você quiser Adiantar Pausar Não sei o que Automático Você tem que clicar Num botão Para aparecer Esse sistema E ele ainda é Muito difícil de mexer Comparado com o do PES Então eu acho um ponto fraco No FIFA Além disso Tem vários replays Que não são mostrados De jogadas perigosas Que acabam Ficam faltando Às vezes no FIFA Se bem que O ângulo das câmeras Dos replays do FIFA Eu acho bem bacana Melhores que o do PES Mas mesmo assim Ainda falta bastante replays Que poderiam ser colocados Outro ponto fraco Como eu já falei lá No 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 jogabilidade Não No vídeo do PES É os goleiros Os goleiros do FIFA Também são bem fraquinhos Tem horas que eles fazem Umas defesas espetaculares Mesmo Bem bacana Mas Tem horas que O chute sai fraquinho Embaixo do goleiro E ele não pega Mesmo tendo cara a cara Não tem como Deixar passar uma bola daquela Passa embaixo do goleiro Bem fraquinha Rasteira Tem horas que dá raiva Mesmo Esses goleiros do FIFA Outro ponto fraco Como eu falei É a versão PC Que não é tão bem polida Como a versão dos consoles Se bem que parece Que isso vai mudar Na versão 2012 E como eu falei Também as faces As faces do FIFA Não são muito caprichadas Mais um gol Agora sim foi do Drogba Agora sim foi do Drogba 3x0 E como eu falei As faces do FIFA Não são muito caprichadas O replay do FIFA é bacana Tá vendo que é bonito Mas é só aquilo Acabou Se eu quisesse ver mais Eu teria que apertar O botão lá Que se eu não me engano É o Y E aí ele entraria No outro sistema De replay Que é bem complexo De mexer Comparado com o do PES Mas como eu estava falando As faces do FIFA Não são muito Bem detalhadas Vamos falar assim Tem muitos jogadores Que não se parecem tanto Principalmente jogadores De países menos conhecidos Mas também não é algo Que a gente pode cobrar muito Não deve ser nada fácil Ficar fazendo face por face Deve ser uma coisa Bem chatinha Bom, mas eu acho que é isso aí também Não tem muito mais o que falar Eu realmente não vejo Tantos pontos fracos No Eu citei bastante pontos fortes Do PES E bastante pontos fracos também No FIFA eu citei menos pontos fortes Mas também citei menos pontos fracos Então fica meio que a seu critério aí Uma decisão final Que eu vou deixar aqui Se você procura um jogo É que é difícil Por causa que O PES mudou muito Com essa versão 2011 Então a gente não sabe ao certo Como que vai ser o 2012 Então pra mim falar Qual jogo você deve pegar É muito difícil Porque vai muito do seu gosto E eu sempre fui muito fã de PES Defendi a PES até a morte Até a versão 2010 Chegou 2011 Joguei Achei uma bosta Peguei 2011 Do FIFA E gostei E hoje eu sou fã do FIFA Mas é complicado De falar qual versão é melhor Eu achei a jogabilidade Eu achei que estragaram muito PES A jogabilidade dele Ficou muito ruim na versão 2011 Na minha opinião Comparado com o que era antigamente Você não tem mais aquela jogabilidade arcade Que talvez seja o que Prendia muitos fãs na série ainda Então quem era aquele fã mais antigo da série Como eu mesmo E gostava daquela jogabilidade Arcade do jogo Ela não existe mais É uma jogabilidade Parece que está mais travada do que já era Mais robótica do que já era Uma crítica que todos os fãs de FIFA fazem pro PES É que a jogabilidade é robótica E pra mim nessa versão 2011 Do PES ficou mais ainda O FIFA pra mim A cada versão só vem melhorando Realmente Essa versão 2012 promete muita coisa Porque ela vai trazer ainda uma nova engine Traz também um novo sistema de impacto Que vai trazer mais realismo ainda Nas jogadas corpo a corpo Essas coisas O PES promete uma nova Inteligência artificial melhorada Como todo ano Uma jogabilidade melhorada também Só quero saber se eles vão manter Esse foco todo na realidade Ou se eles vão voltar pro sistema arcade Que era antes da série Que eu acredito que não Acho que ela vai partir de vez Pra simulação E aí eu acredito que só vai começar A se acertar mesmo Lá pro PES 2013 Vamos falar assim Que seria o do ano que vem Bom, terminou o jogo aí 3x0 mesmo Agora eu tô voltando Pro menu principal ali Se eu não me engano Acho que eu saio do jogo Não sei Bom, mas então é isso galera Deu tempo aqui certinho Consegui falar de tudo Vai sair do jogo ali agora Eu vou terminar então aqui O vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei aí embaixo do vídeo Pra ajudar na divulgação Também clique lá em Adicionar a favoritos Que você vai estar ajudando Bastante na divulgação Se você gostou do trabalho Então faça isso daí Que você vai estar me dando Um feedback pra mim saber Se eu devo ou não Continuar fazendo esse tipo De vídeo comparativo aí Até quando lançar o FIFA 12 E o PES 12 Pra ajudar vocês na escolha Também pra mostrar minha opinião Pra vocês, beleza? Então valeu galera da XPG Valeu galera também da CJBR Espero que tenham gostado Abraço a todos E até a próxima